Véi, defesa civil, vento de 80 km por hora. Será que chega isso? Chega, faço. Hoje a minha mãe vai almoçar aqui com a gente, aí eu fiz uma comida um pouco diferente. Eu fiz rabada, porque a gente adora rabada, eu pelo menos sou apaixonada. Ela também fiz arroz, fiz uma maionese, tá um dia bem chuvoso. Eu acho que vocês devem estar ouvindo lá fora o barulho da chuva, do vento. Tá um domingo bem preguiçoso e daqui a pouquinho eu mostro o nosso almoço pra vocês. Tchau. Chuvinha básica. Véi, defesa civil, vento de 80 km por hora. Será que chega isso? Chega, faço. Aqui no litoral você tem algumas notificações que a defesa civil manda, principalmente se você vai sair de barco, ou se você, enfim, aqui ocorre às vezes alagamento, deslizamento, porque tem muito morro, né? Então a defesa civil sempre manda um alerta de chuva, da velocidade dos ventos, ou simplesmente também se você vai sair de casa, porque o tempo aqui muda muito de repente. É bem diferente do que, sei lá, quando a gente morava no interior, né? Bem diferente, aqui vira de uma hora pra outra. Vira, né? Vira, é. Eles falam que vira o tempo de uma hora pra outra. Então é... Amanheceu só hoje, tá? Isso. Tava lindo. Tava, né? Até umas 11 horas tava lindo o tempo. Agora o que virou? Olha, o mar tá bastante agitado. 80 quilômetros por hora o vento. 80. É, dá medinho, né? 80. Olha essa portinha. Não, para de falar da porta. A porta tá ótima, a porta vai ficar bem. Olha as borrachas. Não, não, não. Para, Cristiano. Para. Ah, eu vou desligar, cara. Você tá me assustando. Ah, eu vou desligar. Hoje eu vou gravar uma receita. Receita de pimentão cheio. Então é um pimentão recheado com carne moída. É bem simples. É só você abrir o pimentão. Você tira essa parte aqui que tem o caule. Tira as sementes de dentro. Esse meu aqui tinha um machucadinho que eu tirei. Mas o ideal é que ele esteja inteiro, né? Mas a gente trabalha com o que não tá inteiro também, que a gente não vai desperdiçar. A carne moída, você pode temperar com o que você quiser. Eu vou colocar mostarda, shoyu, uma pitadinha de sal. Esse daqui é chimichurri. Vou colocar também um pouco de açafrão em pó. Páprica picante. E eu vou picar a salsinha e cebolinha. Esse tanto de carne moída aqui, gente, tem uma máquina de lavar no fundo, então eu vou até falar mais alto, tá? Não reparem. Esse tanto de carne moída eu acho que vai sobrar. Mas aí eu faço uns bifinhos e guardo no congelador também, não tem problema nenhum. Eu pego uma colherzinha, assim, de café pra... Não sei se é café ou chá essa, me digam aí. Mas enfim, eu pego essa colherzinha pra rechear, porque aí eu consigo empurrar a carne até o fundo, nessa parte que é mais estreita. Então você vai colocando e apertando. Não com muita força também pra não furar o seu pimentão, né? Aqui eu coloquei um coxinho de papel alumínio só pra não sujar tanto a assadeira. Eu vou colocar no forno e não precisar cobrir, tá? Porque senão ele solta muita água. Agora é só levar no forno, numa temperatura média, tá? E aí você vai dando uma cutucadinha pra ver quando a carne estiver boa, né? Quando ela já estiver assadinha, você retira, porque o pimentão ele vai amolecer primeiro. Se soltar muita água no fundo, por causa da água do pimentão, você pode retirar do forno, dar uma escorrida, com delicadeza assim na pia, e voltar lá pra dar uma secadinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Fica uma delícia! Com essa carne aqui que sobrou, eu decidi que eu vou fazer almôndega. Vou fazer umas bolinhas e vou congelar. Assim elas já ficam prontas e no jeito pra uma próxima receita. E como aqui a gente tá no processo da low carb, eu não vou colocar farinha de trigo. Eu faço assim e elas não costumam desmanchar. Você pode colocar farelo de aveia também, que fica bem saudável. Ou farinha de amêndoa. E esse aqui é o meu prato. Eu peguei um pimentão, talvez eu pegue mais meio, ovos e uma saladinha. Gente, o cãozinho tá doente. O bicho tá espirrando, tossindo, tá com febre. Já faz um dia. E agora a tarde a gente vai levar ele no veterinário, né? Vai dar uma olhadinha. Essa pantufa aqui, que ele pegou pra ele. Ele enfia a cara aqui dentro e fica. Não sei se é inalação, o que que é, vai resolver. Para de espirrar na cama. E aí eu acabei pegando aqui, ó, outra pantufa pra mim. Eu deixei aquela com ele, olha lá. Ele não para de tossir, cara. Ele dá dó. Nós abrimos uma exceção, porque ele tá dodó. E aí ele tá aqui com todos os brinquedos dele. Porque ele sempre fica deitado com os brinquedos mesmo, né? Isso não é nada diferente. Mas ele tá todo com o nariz escorrendo. Aí ele vai no veterinário, né? Tô passando. Pipi, você vai ficar melhor, cara? Já vai passar, cara? Você vai tomar uma injeção e vai ficar, ó. Muito bem. Muito bem. Tchau.